Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente, durante um live, o Saci reagiu ao Segue a Cal e após o final do vídeo, ele falou um pouco sobre a comunicação da VivoCade e também respondeu o chat e falou sobre o MBR. E separamos esse trecho aqui pra gente conferir. Da hora. Eu vou só um nicho da VivoCade, mano. É bizarro porque, tipo, é tudo questão de mentalidade na minha visão, mano. Tipo... Pra mim, cara... A... A Cade... Acho que é o time que tem mais potencial, assim, né? Um dos times, né? Vamos dizer assim. Dentro do nosso cenário. E... É até estranho eles não estarem com bastante vitórias no grupo. Eu acho que se eles fossem um time que se fechasse mais, assim... Focasse neles mesmo. Eles iam voar, mano. Tipo, esse jogo aí... Pô, só vendo a comunicação foi totalmente diferente dos outros jogos que eles jogaram. E foi bem mais clean, né? É, o HZ? O que eu acho dele? O HZ é bom, mano. Todo mundo da KID ali é bom. São muito bons. Só que, tipo... Pra mim é questão de mentalidade, só. Tipo, o jeito que eles comunicaram aí, que eles jogaram nos jogos ali... Pra mim é o jeito que eles vão voar, mano. Sendo sincero. Eu vou dar... Eu vou dar fila aqui, tá, gente? Não sei se eu tô com mira aqui, mano. Vou tentar. Perdendo pra mim, BR, já pode entrar na mais. Puta que pariu. O Donso que eu tô vendo WZ. Me dá, não tá valendo nada. Me dá, não tá valendo chão de pizza. Cara, o MBR é muito bom, viu? Pinguim King. Malandrão. O MBR é boa, cara. O MBR não é ruim, não. E o Donso, ele tá... O Donso, ele deu um step-up muito grande na Lanca, né? Ele deu um step-up muito grande. Ele tá tendo uma performance boa, o Donso. Você tem que respeitar a história do Donso também, viu, bicho? O Donso tem história, viu? Se eu não me engano, o Donso é campeão mundial. Vou ver se eu estiver errado. Pois é, como o Sassi falou, o Donso, ou Mendes, como você preferir, que atualmente tá na MBR, é três vezes campeão mundial de Crossfire. Inclusive, uma delas sendo ao lado do Mazin, que está na Fúria, e o DGZ, que está na GameLanders. Tem realmente muita experiência envolvida. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o que o Sassi falou? Você vê essa evolução que o Sassi comenta? Deixe sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. O Breeze é um streamer que está no Valorant desde o começo do jogo, e desde o começo, ele sempre teve ligação com a Fúria, o que era um empecilho para ele entrar no competitivo, já que ele só poderia participar do VCT se fosse pelo time da Fúria. Porém, recentemente, no Twitter, o Breeze anunciou sua saída da organização. Lá ele falou o seguinte, Salve galera, tudo certo por aí? Depois de mais de dois anos sendo streamer da Fúria, venha-nos e aqui não faço mais parte da organização. Quero agradecer a todo mundo da organização pelo tempo juntos e pela oportunidade de fazer parte dessa equipe, gratidão demais. Com isso, me encontro o FA no ramo de criação de conteúdo, streamer de Valorant e oportunidades profissionais no cenário. Pois agora posso jogar o VCT. Pois é, e com a saída da Fúria, o Breeze abriu as portas para o competitivo. E o Fleur até comentou na postagem dele. Pois é, o Breeze já mostrou que tem muito talento para o jogo. Mas e aí, você quer ver ele no competitivo do Valorant? Já deixa sua opinião aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho